Já faz tempo, placas, que eu não vim aqui tentar o festival Eu não vou ganhar, quem sabe até eu vou perder ou empatar Nós não estamos nem aí, nós queremos é piar Nós estamos é aqui, e sua mãe onde é que está? Manda um abraço pra velha, diga pra ela se tratar Manda um abraço pra velha, diga pra ela se tratar Você pensa que cachaça é água, mas cachaça é água não, é não Você pensa que eu estou brincando, mas brincando eu não tô não Tô não, tô não Manda um abraço pra velha, diga pra ela se tratar Manda um abraço pra velha, diga pra ela se tratar Manda um abraço pra velha, diga pra ela se tratar Manda um abraço pra velha